Mudas, bigode chinês, cansaço, pele flácida, não tô com idade pra tudo isso. Vamos saber um pouco mais sobre envelhecimento precoce. Bem-vindos ao tema da semana. É toda terça-feira que eu tô aqui pra gente ver alguma questão física ou emocional que o Jin Shinjutsu pode te ajudar. É só fazer uma sequência de passos com as mãos no seu próprio corpo pra criar fluxos que harmonizam, trazem bem-estar, saúde, equilíbrio pra mente e pro corpo. Se você ainda não segue o canal, primeiro comece a seguir. E também já vou pedindo, dê um likezinho aí pra ajudar o canal. Eu sou a Thelma Schinner, eu trabalho com astrologia e Jin Shinjutsu há mais de 20 anos. E toda terça, quinta e domingo eu tô aqui pra ajudar vocês. Ensinando fluxos de energia que são passos com as mãos no seu próprio corpo pra harmonizar, trazer saúde, equilíbrio e bem-estar. E adoro quando vocês me dão alguma sugestão pra gente aplicar aqui. Aliás, essa sugestão de envelhecimento precoce foi uma seguidora que me sugeriu e eu achei ótimo. Porque hoje em dia, com a correria, com as preocupações que essa vida moderna nos impõe, realmente tem havido mais e mais casos que a gente escuta do tal envelhecimento precoce. Quando a gente fala de envelhecimento precoce, a primeira coisa que vem à mente é a questão mais estética, ligado com a pele, com uma aparência jovem. E realmente, quando a gente entra num processo de envelhecimento precoce, essas questões mais estéticas e aparentes vão começando a deteriorar com mais rapidez. Mas o importante mesmo é a gente entender o que é que está por trás dessa deterioração da aparência. Envelhecimento precoce é muitas vezes ligado a radicais livres. E os radicais livres são produzidos à medida que a gente dorme mal, fica muito nervoso. Então, a cortisona no nosso organismo aumenta. Isso desgasta as nossas células. Falta de líquido também não é legal. Quando a composição sanguínea começa a se desequilibrar, e ela muitas vezes cria um desequilíbrio por tensão, por preocupação, por alimentação inadequada, falta de sono, tudo isso vai gerar os radicais livres, vai diminuir a nutrição das nossas células. Então, quando a gente vê que numa idade mais cedo, a gente já começa a ter muitas rugas, a bochecha cair, papada, ou a pele muito seca, enrugada, ou pelancas, não está certo. A partir dos 45, 50 anos, é natural que a gente vá sentindo uma progressiva mudança, tanto na nossa pele, na nossa aparência, e até mesmo no nosso entusiasmo e energia para a vida. Também a gente não pode exigir da gente mesmo, do corpo, que tudo se mantenha igual conforme a gente vai envelhecendo. Hoje em dia, também existe essa cultura de que todo mundo vai ficar jovem até os 90 anos. Como é impossível, dá-lhe botox e coloca ácido e alurônico. Quando a pele começa a ficar flácida, ao invés de fazer ginástica, aumentar o tônus muscular, vai lá e faz uma cirurgia, enfia um silicone para preencher aquele espaço. Gente, eu não sou nada contra que faça alguma cirurgia, alguma melhora, se aquilo é uma coisa que te incomoda muito. Mas, à medida que a gente vai envelhecendo, querendo ter a bunda levantada, então, taca silicone, a panturrilha, a barriga que começa a ficar flácida, corta um pedaço de pele e estica, isso não é normal, isso não é saudável. Então, quando a gente fala de envelhecimento precoce, embora possa, sim, incomodar a aparência física, vamos primeiro olhar o que está por trás na questão da saúde, do seu equilíbrio de estresse e também das células, de como você produz o colágeno, o ácido e alurônico do seu corpo, a ginástica que cria mais tônus para os seus músculos. Então, antes de qualquer genshin e mais ainda de qualquer cirurgia, trate de se cuidar e também, para a cabeça, é excelente a gente meditar. Eu já fiz algumas meditações aqui no canal do YouTube, mas, principalmente, no meu Instagram, eu costumo dar algumas meditações, colocar entre outros posts, essas dicas de meditação. É importante a gente ter um contato, um centramento com a gente, parar de ficar com a mente tão dispersa e focar no aqui e agora. Vá lá no meu Instagram ou me chame para a gente combinar uma sessão por Zoom, que é muito legal a gente fazer um trabalho progressivo com meditação, que ajuda muito. Não só regenerar a mente, que ajuda muito para o físico, mas também para relaxar, descansar e isso ajuda a nossa aparência. Mas aqui o que interessa é ver uma ajuda que o genshin jiu-tsu pode te dar. E eu quero dar, então, duas dicas muito simples. Na verdade, seriam três, mas uma das dicas, eu já fiz até um vídeo, que a gente fala muito da beleza da pele, do cabelo e das unhas. Eu vou deixar aqui embaixo a descrição desse vídeo, que mostra o fluxo do estômago, que ajuda muito para a pele, para as unhas, cabelo. E aqui eu dou outras duas dicas. A primeira dica que eu quero dar aqui hoje para vocês, é o primeiro passo do fluxo do intestino delgado. Vocês já devem ter visto isso por aqui. E esse fluxo, o interessante dele, além dele ajudar muito aqui, passar pelos ombros e pelo braço, depois ele começa a subir pela garganta e vai uma parte para frente aqui no centro da testa e a outra aqui por fora pela bochecha. Esse fluxo passando por aí, ele vai ajudar muito. O bigode chinês, que é essa marca aqui em volta da boca, vai ajudar o pé de galinha, toda essa região da face também vai ser ajudada. Esse fluxo, além de ajudar tantas outras coisas que eu nem vou começar a explicar, vai ajudar certamente para quem começa a sentir essa questão, principalmente na face e no pescoço. Colocaremos a mão direita na base do pescoço do lado direito, dedos tocando próximo à sua coluna. E a mão esquerda irá uns três dedos acima da sua mama esquerda. Relaxe os ombros, apoie os braços se for mais confortável e fique pelo menos por uns dois minutos, se puder mais tempo, relaxadamente. Respire. Para o outro lado, inverta a mão esquerda, que irá na base do pescoço do lado esquerdo e a mão direita, logo acima da mama direita. Lembre-se sempre de relaxar na posição mais confortável para que a energia possa fluir para a ponta dos dedos e para o ponto que você toca. É um movimento tão simples, apenas um passo e você já vai começando a promover essa mudança. É lógico que aqui, como eu dou apenas dicas de auto-aplicação, de lição de casa para vocês, não são fluxos completos como o praticante, que é o profissional que atua no seu consultório, faria. Mas já começa a ajudar demais. E como eu disse, eu não gostaria apenas que a gente ficasse nessa questão do envelhecimento precoce com a questão da aparência. Como a gente viu, radicais livres, falta de colágeno, ácido hialurônico, ou mesmo questão de oxigenação do sangue. Tudo isso também vai promovendo o envelhecimento, não só da aparência da pele, mas do que está ali dentro do organismo, promovendo essa aparência. Para ajudar a equilibrar o nosso sangue, para equilibrar também os líquidos no organismo, existe o fluxo das travas 23 e 25. É um fluxo só que já ajuda essas duas travas e esse fluxo, para mim, é excelente. Eu faço muito para os meus pacientes, para várias questões diferentes. Porque ele vai trabalhar o equilíbrio da composição sanguínea. O que passa ali dentro do nosso sangue e será distribuído para células, para os órgãos, para os músculos, é fundamental que tenha maior limpeza, estabilidade e promoção adequada, saudável. Então, aqui, mais uma vez, não será o fluxo inteiro, mas esses primeiros passos que a gente vai fazer já vai ajudar muito para que esse equilíbrio sanguíneo da oxigenação comece a acontecer. E, sem dúvida, vai ajudar na sua vitalidade e reverberar na sua aparência. Vamos lá? Faremos aqui o lado direito, começando com a mão direita embaixo do bumbum, no isquio. E a mão esquerda tocará o lado interno do seu calcanhar, também direito. Relaxe, se recoste, encontre sempre uma posição mais fácil, confortável e fique por uns dois minutos, até mais se puder. Relaxe os ombros. Deixe que a energia flua para os pontos que você toca. Então, a mão direita sai do bumbum e vai agora na altura do cos da calça atrás, bem no topo ali do ilíaco, do lado direito. Mais uma vez, solte os ombros e fique por alguns minutos nessa posição. Lembre-se sempre de respirar suavemente e se conectar enquanto toca os pontos. Então, a mão direita sai ali do cos da calça e vai um pouco acima na altura da cintura, mão tocando ali onde seria o rim, um pouco mais próximo da coluna. Você também pode fazer com a costa da sua mão. Relaxe por uns dois minutos nessa posição. Solte os ombros. Relaxe confortavelmente ou mesmo faça o seu jinshin conversando, assistindo televisão. Para o outro lado, retorne esse vídeo e faça novamente, observando a minha imagem como um espelho. Aproveite essas dicas tão simples e que já vão te ajudar. Lembre-se de se cuidar tanto a mente como a sua alimentação, o seu sono. Tudo vai ajudar também a ter a vitalidade e a juventude por mais tempo com você. Também aproveite as dicas de meditação. São coisas simples que qualquer pessoa consegue. Meditar não é parar de pensar, mas deixar que essas preocupações e pensamentos que nunca param, fiquem ali do ladinho e permitam que você se observe mais. Dá uma espiadinha lá em algumas meditações. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!